De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar outra vez Mas desta vez Todo pranto sumiu O encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperava Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora Não Não, 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 não Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperava Baby Você é algo assim É tudo pra mim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Sou feliz Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, não vai embora Não, não vai embora Não vá, não vá Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, não vai embora Não vá, não vá Vou morrer de saudade Legenda Adriana Zanotto